Estou aqui com as minhas amigas do YouTube Mirins A Amy e a Sofia Pux Nós vamos patinar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal No vídeo de hoje A patinação no gelo com as minhas amigas E aí 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 Tchau. 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 É isso, esse foi o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da Ami e da Sofia. E até o próximo vídeo. Tchau.